O amor é ponteiro de paz, eu sei que é, vai na fé Ei amor, eu sei que tá difícil acreditar no amor Porque lá fora é tanto olímpico Que eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do calor Cê sabe que onde você for, eu vou Tá na hora da gente se acertar E se amar A bruna de cristal, a noite Noites em claro, pensando em você Seja o que Deus quiser, tente me ouvir Noites em claro, pensando em você Seja o que Deus quiser, tente me ouvir Ei amor, eu sei que tá difícil acreditar no amor Porque lá fora é tanto olímpico Que eu preciso tanto te falar